Olá, gente bonita! As ideias de Steve Jobs revolucionaram o mundo todo. Muita gente conta que Jobs era um gênio e, ao mesmo tempo, uma pessoa de difícil convivência. Ele era exigente, complicado e foi um pai ausente que não queria ter muito contato com a filha primogênita. E foi exatamente essa filha, a Lisa Jobs, que publicou um livro falando de todas as coisas terríveis que viveu por causa do pai. Por que será que Lisa sofreu tanto na infância? Por que será que Steve Jobs não foi um pai presente? Vamos conferir os segredos mais íntimos revelados pela filha do incrível Steve Jobs. Eu sou a Amanda e esse é o canal Para os Curiosos. Oito anos atrás, Steve Jobs deixou esse mundo após lutar muito contra um câncer de pâncreas aos 56 anos de idade. Logo depois de sua partida, muitos detalhes de sua vida privada passaram a ser revelados. Steven Paul Jobs nasceu em fevereiro de 1955 em San Francisco. Ele era filho de um casal de estudantes, o pai Abdul Fattah Jandali, que é sírio e hoje tem 88 anos, e a mãe Joanne Schebel, alemã, de 87 anos. Mas, logo depois do nascimento, seus pais biológicos o entregaram para a adoção, e Steve foi criado por Paul e Clary Jobs, na Califórnia. A história do Steve Jobs é bem interessante, porque ele só foi conhecer sua mãe biológica quando já era adulto, e ficou sabendo que tinha uma irmã mais nova, a Mona, que nasceu logo depois da sua adoção. Mona e Joanne foram abandonadas por Abdul Fattah quando a Mona ainda era criança, e as duas viveram sozinhas passando muitas dificuldades. Steve e Mona se deram muito bem, e depois de algum tempo, conseguiram até encontrar o pai biológico, que dirigia um restaurante onde almoçaram várias pessoas que trabalhavam na área de tecnologia. E esse encontro entre pai e filho foi por acaso, porque Steve sempre almoçava naquele restaurante. Mas o Steve ficou tão chateado com o pai por ter largado sua mãe e sua irmã na míngua, que nem quis ter contato com ele. O pior de tudo é que esse drama familiar se repetiu anos depois. Algumas pessoas afirmam que essa questão familiar de abandono e adoção meio que traumatizou o Steve Jobs, e quando ele já era adulto e formou sua própria família, ele não soube amá-la da forma que deveria. Você sabia que Steve Jobs rejeitou sua primogênita antes mesmo do nascimento? Fazendo com que a mãe e a filha passassem dificuldades financeiras? Será que Steve Jobs era apenas um gênio indomável que amava mais a Apple do que sua própria família? Steve Jobs fundou a Apple em 1976, quando tinha 21 anos, ao lado do parceiro Steve Wozniak, e logo produziram o PC Apple One. Em 1977, os dois conquistaram fama e riqueza no mercado de computadores domésticos, quando lançaram o Apple II. Esse produto vendeu igual a água no deserto, fazendo com que a Apple se tornasse uma das empresas mais importantes no mercado de tecnologia. Nessa época, nasceu a Lisa Brennan Jobs, filha da pintora Kristen Brennan, com quem Steve se relacionou por cinco anos. Só que Kristen engravidou pouco antes do término do namoro, e o Steve dizia que a filha não era dele. Naquela mesma época, a Apple estava desenvolvendo um PC mirabolante, um dos primeiros do mundo a oferecer interface gráfica e um mouse. E quando foi lançado em 1983, Steve batizou de Apple Lisa. Só que a ex do Steve, a dona Brennan, nunca deu permissão para o Jobs usar o nome da filha para batizar um computador. Aí, Steve veio com uma explicação dizendo que Apple Lisa é a sigla de Local Integrated Software Architecture. Depois de adulta, Lisa começou a escrever livros. E no seu último lançamento, Small Fry, ela revela muitos detalhes sobre sua família, falando que se sentia sozinha e abandonada pelo pai. Lisa revelou que seu pai não estava muito interessado nela durante os primeiros anos de sua vida, e que nem pagou pensão alimentícia. Sua mãe teve muitas dificuldades no sustento, pois não tinha um emprego fixo e nem mesmo uma moradia própria. A situação entre Jobs e a filha só foi mudar mesmo quando a mãe foi ao Tribunal de Justiça solicitar um teste de DNA, que comprovou mesmo a paternidade dele. Enquanto isso, a Apple entrava na Bolsa de Valores de Nova York, e o patrimônio líquido de Jobs aumentou para mais de 200 milhões de dólares quando ele tinha apenas 25 anos. Quando o tribunal ordenou que ele pagasse 385 dólares de pensão alimentícia, ele já multimilionário resolveu pagar 500 dólares por mês. Vamos pensar que nos anos 80, 500 dólares era muuuito dinheiro. No seu livro, Lisa falou que teve uma infância muito triste, porque seu pai demorou muito para reconhecê-la como filha, e quando o fez, preferiu se dedicar mais ao sucesso da Apple. Mas quando se desentendeu com o CEO da Apple no meado dos anos 80, Steve foi forçado a deixar a empresa, e foi aí que ele passou mais tempo com ela. Lisa percebeu que o pai escondia uma profunda tristeza, e quando estava junto dela, sempre mantinha uma pose de superioridade e distância. Mas a única coisa que Lisa queria era ficar de verdade próxima do pai e ser notada por ele, e mesmo quando ele a rejeitava, ela só queria ficar ao lado dele. Quando Steve conseguiu algum sucesso profissional, ele se distanciava da filha e só se aproximava dela quando falhava em algum aspecto do seu trabalho. Depois de deixar a Apple, Steve Jobs fundou a empresa de computador Next, em 1985. E em 1986, ele fundou o estúdio de animação Lucasfilm, de onde saiu o estúdio de animação Pixar no mesmo ano. Mais tarde, Steve Jobs se tornou o CEO da Pixar, e como um visionário, ele fez com que os filmes da Pixar fossem os primeiros na história da cinematografia a serem criados totalmente através de tecnologia da computação. Os mais emblemáticos deles foram Toy Story, de 1995, Monstros S.A., de 2001, Procurando Nemo, de 2003, e Carros, de 2006. Lisa confessou que ela e sua mãe passavam por muitas dificuldades financeiras e nunca tinham boas condições de vida. A coisa só melhorou um pouquinho quando Steve começou a demonstrar mais interesse pela filha, e foi aí que ela passou a infância dividida entre dois mundos, o da riqueza e solidão, e o da pobreza e amor. Quando ela passava férias com o pai, ela lembrava de ter vivido numa enorme mansão, com piscina, muitos espaços vazios e modernos, e cercados de solidão e silêncio por parte do pai. Mas quando voltava a viver com sua mãe em meio à pobreza, ela sentia-se mais amada e preenchida de afeto. Lisa falou que a vida de seu pai era uma grande contradição, porque ele usava umas roupas rasgadas quando ele era um dos homens mais ricos do mundo. Ele era famoso e vivia uma vida solitária. E mesmo fazendo muita merda, todo mundo perdoava ele, dizendo que ele era um grande gênio. Steve casou pela segunda vez com Larine Powell, e teve três filhos, um menino e duas garotas. Para Lisa, Steve era um perfeccionista visionário, tanto na sua vida particular, quanto profissional. Ele fazia questão de que tudo fosse do jeito que ele imaginava. E Lisa era apenas uma filha bastarda que manchava sua reputação e geniosa carreira. A mãe de Lisa criou a filha praticamente sozinha e com o tempo foi se transformando numa mulher frustrada. Ela passou a brigar muito com a filha, e num dado momento, Steve Jobs insistiu para Lisa morar com ele, para que a garota desse uma chance à nova família que ele tinha formado. Lisa foi morar com Steve e parou de ter contato com sua mãe, ficando até seis meses só falando com ela por telefone. Ela disse que foi uma decisão difícil, já que amava muito sua mãe. Mas naquela época, ela queria mais liberdade e uma oportunidade de viver com seu pai. Contra a vontade do pai, Lisa foi estudar em Harvard, porque ele queria que ela ficasse em casa para cuidar dos seus irmãos e se aproximar mais deles. Apesar de ter uma grande fortuna, o pai lhe negava algumas coisas básicas para a sobrevivência, como consertar o aquecimento do quarto quando o inverno chegava. Enquanto isso, a Apple começou a enfrentar grandes dificuldades e só chamou o Steve Jobs de volta quando entrou em falência em 1996. Foi aí que ele salvou a empresa quando colocou no mercado o iMac, o iPod, a iTunes Store e uma grande variedade de iPhones e iPads. Graças a isso, ele conseguiu recuperar tanto a empresa quanto o seu prestígio. E foi assim que Lisa tirou proveito do seu sobrenome, porque foi isso que a ajudou a entrar na faculdade. Ela disse que aquela foi uma grande chance de sair daquele relacionamento tóxico, tanto com o pai quanto com sua mãe. Steve Jobs ficou tão irado quando soube que a filha largou a família para ir à faculdade, que ele parou de pagar a mensalidade de Harvard. E quando ela foi pedir uma bolsa de estudo, a universidade negou porque só podia oferecer para quem era de baixa renda algo que o Steve Jobs não era. Enfim, Lisa só conseguiu terminar os estudos por causa da ajuda financeira que recebeu dos vizinhos do Jobs, que passaram a cuidar dela quando o pai a negligenciou. Quando a primogênita já era adulta, ela só conseguia ver o pai uma vez por ano. Quando Steve foi diagnosticado com câncer, Lisa passou a visitá-lo com mais frequência e o acompanhou nos seus últimos dias de vida. E, um belo dia, Steve pediu desculpas por todo o mal que ele fez na vida dela. Hoje, Lisa tem 41 anos e ainda guarda na memória todos os momentos difíceis ao lado do seu genioso pai. Mas a viúva, Larine Powell Jobs, e a irmã de Steve Jobs, Mona Simpson, fizeram uma declaração conjunta desmentindo todas as acusações feitas por Lisa em seu livro autobiográfico. Elas dizem que leram tudo com muita tristeza, porque tudo aquilo é bem diferente do que elas viram quando Steve ainda estava vivo. Segundo a viúva, Jobs amava Lisa e tinha se arrependido de ser um pai ausente durante a infância dela. E é que ela e seus três filhos são gratos pelos anos que passaram em família. Depois que Steve Jobs morreu, Lisa Jobs herdou vários milhões de dólares porque ele a incluiu no testamento. Mas o resto da fortuna e do legado de Jobs pertencem à sua esposa, que administra tudo com muita eficiência. Você sabia que Lisa chegou a admitir que se tivesse esses direitos, doaria bilhões à fundação de Bill e Melinda Gates? Imagina, Bill Gates era o principal rival da Apple. Gente, o que vocês acham das declarações de Lisa Brennan Jobs? Você acha que ela está dizendo a verdade? Bom, de qualquer forma, eu estou te esperando aqui nos comentários para a gente falar mais sobre esse assunto. Ó, muito obrigada pela sua companhia até aqui. E se você gostou, você sabe. Sabe o que fazer? Manda o link do vídeo para todo mundo assistir, dá aquela dedada bonita no botão do like e se inscreve também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!